E aí pessoal, tudo bem? Estamos rodando um pouco aqui nesse dia de eleições, no domingo E vamos filmar um pouquinho pra vocês como é que tá o movimento das ruas Vamos tentar rodar um pouco aí pela cidade, o que a gente conseguir Agora mesmo a gente tá passando pela Anitta Garibaldi Essa parte aqui tá bem movimentada E é isso, vem com a gente nesse dia aí de eleição Agora aqui a gente tá passando pelo barbalho, pessoal Aqui à esquerda é a ladeira do funil, que vai lá pra Sete Portas Vamos conferir aqui como é que tá o barbalho Aparentemente tá bem movimentado, a gente veio ali da direção de Macaúbas Vamos passar ali pela frente, não sei se é antigo, acho que é antigo Icea Já tem um tempo que eu não passo por aqui Tá bem cheio aqui, né? Mas eu acho que é antigo Icea, o Icea era aqui Não sei se ainda tá funcionando Olha só pessoal, barbalho Pra quem não é de Salvador, gente, é um bairro aqui, viu? Bairro do barbalho Isso, eleições de 2022 Tá muito cheio aqui, tô impressionada, viu? Tá bem cheio mesmo E como vocês podem ver, infelizmente, toda eleição é essa sujeira que fica a rua, né? É, infelizmente Toda eleição, Salvador Ó, a gente tá passando aqui pelo Centro Estadual de Educação Profissional Formação e Eventos de Isaías... Alves Isaías Alves Que era o antigo... era o antigo Icea, né? Tive que adiantar um pouco aqui, porque o pessoal tava buzinando E eu tava falando, pessoal, ali antes Que, infelizmente, toda eleição em Salvador é isso Sempre fica essa sujeira na rua Aí, a limpeza amanhã da cidade só, pra acontecer É verdade Galera da limpeza, entra forte aí E consegue limpar tudo, né? Trabalho é um... É, pesado É, pesado Vamos pegar aqui a direita Pra gente passar ali pelo... pelo Santo Antônio E ver como é que tá o movimento E depois a gente pega a baixa dos sapateiros E vai ali na saúde Pra ver como é que tá também o movimento ali por ali Pessoal, acabei saindo do barbalho E vindo direto pra baixa dos sapateiros Pra pegar a saúde Porque eu não deu pra subir pro Santo Antônio Vou tentar fazer isso aqui na... Na volta da saúde Vamos subir aqui a ladeira Aqui embaixo da terra tá bem tranquilo Vamos subir aqui pra poder pegar o Largo da Saúde Vai sair bem na frente da igreja Saindo aqui bem no Largo da Saúde Não lembro o nome dessa... dessa igreja Dessa paróquia Mas tá bem... até arrumadinho aqui, né? Acho que arrumaram ou pra Copa ou pro São João É, tá bem bonitinho Por aqui tá bem tranquilo Aqui estamos no bairro de Pernambuéis O bairro de Pernambuéis é sempre bem lotado, né? É Toda eleição é esse mesmo movimento aqui Sim, sim O bairro de Pernambuéis é sempre bem Pernambuéis R organization Bil Zech O posto aqui está fechado. 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 Acredito que vai até bem mais tarde. Até a noite. Até a noite. Até sair esse resultado aí das eleições de 2022. Estamos em Salvador. É isso aí. Valeu! Tchau! 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 Tchau!